Eu talvez, tava muito parada, muito parada Mas sábado vai melhorar, se Deus quiser Sábado a gente arrasa mais uma vez Começou acho que da minha roupa, achei uau a minha roupa Ah, não foi nada, não foi legal Eu vou aproveitar a festa demais sábado É, eu também Porque agora o pescoço tá no reto De todos né Não, de todos minha filha Não, digo, o pessoal lá fora deve estar com rana Que nada, por que tu se agarrou? Me agarrou Por que? Porque eu fiquei com o Rodrigo Nada Foi melhor ou pior Uma coisa certa, foi bom pra você meu bem? Foi, tô nem um pouco arrependida É, então E hoje tem mais Nada Assim, é, bate um, não é arrependimento É assim, é um pouco por causa de... Um receio né? É, por causa que eu sempre disse, não faz com os outros, não gostaria que fizesse com você Só que foi mais forte que eu, só que foi mais forte que eu, foi uma coisa que eu não tinha como segurar, entendeu? Poderia ficar de onde? Poderia ficar de onde? Quem canta? Cláudio Leite Ah é Ai meu Deus, não, nem fala de amor que não é saudável, às vezes Mas acaba você esquecendo o mundo lá fora aqui Esquece Eu tô com muita vontade de fazer Querendo, é Exatamente Tu ouviu falar? Desse barco Batobus que afogou no Réveillon, num Réveillon aí qualquer Que tem até uma atriz da Globo Aí pronto, aí eu sonhei justamente com isso Com isso, eu dentro desse barco Aí era coisa assim Eu dentro desse barco, aí eu conversando com as pessoas desse barco Mas era como se ao mesmo tempo eu não estivesse nele, sabe? Exatamente Mas aí eu conversava com as pessoas e as pessoas eram meio amareladas Como se fosse foto antiga, sabe? Assim, era uma coisa que não era no meu tempo Eu não tava vivendo naquele momento Mas assim, eu tava dentro Aí a gente abria, o barco era todo Abria assim uma cômoda Aí era tudo de aparência, sabe? Assim, abria Aí tem as gavetas tudo quebradas, tudo Eu sonhei com isso Aí eu escrevi assim Aí eu odeio essa música Odeio essa música Eu odeio essa música Não canta, por favor Deixa quando for necessário Nunca Aí pronto Então... Aí eu vou... Aí eu vou...